No varado, ô peru, eita cachorro, ô meu amigo, olha o sorrisinho do mecime na foto, aí o Tim Maia deu, hein? Acesse agora Skin Club, um site de abertura de caixa de vários itens de CSGO, utilizando o link da descrição, você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito, site bastante confiável, o que você retirar na caixa será seu, basta você pegar para você ou vender pelo valor da skin, sem nenhuma taxa inclusa, primeiro link da descrição, ajuda aí guys. 0, ele leva também, é rude, disparo agora, vai sendo pressionado, será que dá para ele? Vem jogador dos dois lados, não tinha para onde correr, o Rafão consegue eliminar essa ameaça, e agora, um 3 contra 2, mas a C4 plantada, Rafa vai ganhando tempo, pega dois jogadores de lado, ele leva os dois, é um x1, vem de USP em mãos, um hardzão, vai tentando acelerar para esse clutch, toma no peito, 4K do Capita, 4K do Rafa e o quinto ponto da W7M, Ajuda aí o velho! Ajuda aí o velho! Morreu? Aonde? Ah, faltou a gain ajuda aí o velho! Ah, não tem como, já começa o dia como, daquele jeito, mas acontecer... A equipe da Team Reapers que sabe bem isso aí né? É, o pessoal da Reapers tá triste comigo, eu vi dizer isso aí, Esse pacão zico legal Mas, obviamente, a gente sabe que nesse tipo de round eco-seco A chance da equipe vencer é mínima Mas ainda existe A gaizinha é boa, mas não tanto A ideia foi boa do PRT E agora, melhor ainda com o MAC-10 pra levar O Riots leva o Rafa também E já vai garantindo aí o domínio tranquilo desse bombear Tem o Pancada, na verdade, ainda escondido Tem também o Realzinho que já foi encontrado E aí, tá bem tranquilo Tá bem encaminhado Agora eu posso dizer que tá tranquilo Mas é o Yuji, hein, Clutch Master E ó, o Chiba vai ficar de coestas Poderia até ir na maldade O Yuji deixou passar E aí Ele já dá os primeiros disparos O Hardizão não dá cara por enquanto Agora sim, meu amigo, que bala pra cima do Real O VSM Levou dele o Turtle também Ponto da Detona Sai na frente Que balinha, né, XR Do time da Detona É... O Hardizão Tem mais Tem mais Tem Liga Vou pro F1 Sapão Acho que tem Dá pra ir aqui, Fibersa Não vi nada Caralho, viado Que time Foguei Foguei um sapão Sapão Um atalho Subiu, liga Mais um sapão, mais um sapão Sapão Foguei outro no sapão É um AW E liga Tô cego, tô cego Ai, humilhados Humilhadíssimos, velho Por que que eu fui B, mano? O Kanga mandou IB, mano Porra, Kanga Kanga Meu Deus Meu Deus Caralho Porra Ele ganhou uma faca É isso que o Brasil quer, mano Meu Deus Eu disse que tinha uma faca Eu disse Entrou um split Nem sabe o que tinha Vai vim, vai vim, vai vim Vai vim no veneno ainda Caralho Caralho Highlights Vamos ver Nossa, mano Ih, tô bolando Chupa a piroca aqui Ah Pega a AK aqui Vamos ver Eita, pô Drope a AK Vamos colocar assim Vou puxar a mids Ih, boi, mei Três, mei Três, mei Puxar, grumba Jesus Cristo Deus me ajude Depois do que eu acabei de ver Deus me ajude Diz que não fazem clipes Seus animais Seus merdas Mas se eu tivesse falhado ali Uma mola Eu tava aqui Quarenta clipes Seus mordosos Entradinha, vamos sair de dar Mais uma vez Vai ser pro bombear Olha só o realzinho Lá por cima Ele pega a informação Mas é o Hiots Quem leva o primeiro O hardzão faz A eliminação pra cima do real Hiots continua ali Por trás do bombe Chega o punk pra ajudar O Hiots da cara Pega o hardzão de lado Hiots leva mais um E agora a Chiba Fica sem vida Só a capa da gaita Dezesseis de vida Sem cabeça Confirma mais um ponto Pra W7M Que parece que acordou agora 6x2 Ixi do caralho Sai descaverna Lixo do caralho Mas acho que ele me viu Ele me viu Ele me viu Mano Você não viu a bala que ele me deu Não velho Ele andando pra trás Fugindo pra trás Boa Tem mais quanto Nossa Clipa 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 lá Mano A W7M Vem que vem E vem com tudo Hiots leva o dele Hardzão Consegue mais no pulante Realzinho Faz a troca Fica no 3 contra 3 A C4 Ficou dropada E aí pode complicar O sonho do plant Porque realmente Só de plantar Já vai ser legal Mas eles conseguem Fazer a passagem Mesmo sem smoke O PRT Tomou muito dano Fica com 2 de vida Só a capa da gaita Mas leva o melhor Pra cima do real Punk com 7 de vida Também tá miado Yuji do jeito que ele gosta Tenta chegar nas costas Mas foi avistado A C4 foi plantada O Punk ainda acredita De MP9 Consegue levar a kill Pra cima do Chiba 2 contra 1 Um deles Praticamente já morreu Mas é ele mesmo No varado Ô peru Eita cachorro Ô meu amigo Olha o sorrisinho Do VC na foto Aí o Team Maya deu Aí ele deu facada Nossa senhora E mandou um coraçãozinho Ali ainda Pediu desculpas Bateu no ombro Ali falou Desculpa cara Mas MVP do round Vai ser meu Eu não sei velho Eu quero que eu tô cara na faca Então tá né Que merda O que ele deu faca O que ele deu faca É você Kimi Mano Eu Peguei o meio Tem mais dois meio Tem mais dois meio Nice, porra Esse meio vai avançar, hein É o Fused aqui, hein Lançado Corre, corre, corre Ah, tá cravado lá de jogo Meio pra esquerda? Ah, não consegui Martinho, rebentou, né Fala, Pseco, você também Dois, três e... Dá bom, dá bom, viu Devagar e sempre, a Smoke tá protegendo ele De lado, o Gantz não é o melhor Vitória do time da VXE Que virada, meus amigos 16 a 12 Fez 12 rounds de CT O time da VXE Emocionado o time da VXE Que foi isso, amigos? Que foi isso, meus amigos? Parabéns, meu querido! Respeta, amor de puta! Vamos lá, pegar a TV! Música 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 Música